Nessa obsessão que a maioria dos filhos de Umbanda tem de querer saber quem é o pai e quem é a mãe, na maioria dessa obsessão de saber, eles acabam caindo nas mãos daqueles 171, que mais querem o seu dinheiro do que ver realmente a sua filiação divina, do que cuidar da sua mediunidade. Não é tão fácil assim saber o pai e a mãe chegar lá, jogar os búsquedos e falar é pai e mãe. Não é tão fácil assim. Pelo contrário, você tem que se preparar, você tem que estar equilibrado para saber qual é o seu pai e a sua mãe, mesmo no jogo de búsquedos, tem que ser marcado. Não é assim, chegou lá, vou jogar, tem que ser marcado, você tem que ir descansar o seu corpo. O pai de santo tem que estar bem, não pode estar desequilibrado, ele tem que estar equilibrado para poder ver as caídas dos búsquedos corretamente. Então, não é assim, chegou lá, vou jogar e já sei o seu orixá. Não é assim. Mesmo porque nós passamos na nossa encarnação diversos momentos que somos, digamos, cobrados pela nossa existência. Ou seja, diversas atribulações. Cobrados, que eu falo não pelos orixás, não pelos guias, mas cobrados pela própria sociedade. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar emprego, eu tenho que arrumar dinheiro, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que pagar isso. Então, nós somos cobrados diariamente pela sociedade em que nós vivemos. E nem sempre nós vamos conseguir vibrar amor 24 horas por dia. E por não conseguir vibrar amor 24 horas por dia, eu tenho que entender que para eu saber o meu orixá, eu tenho que estar bem equilibrado. Porque, de acordo com o que eu preciso, determinados orixás se aproximam para que nós possamos absorver as energias deles. E pode ser que nesse momento da sua vida que você vai jogar os búzios, estão se aproximando de você diversos orixás que nada tem a ver com a sua filiação divina. Então, e eles aparecem naquele momento, porque eles estão vibrando sobre você. Vocês conseguem entender isso? Você tem que se preparar. Outra coisa, se você já vai de cara naquele ali, se é uma pessoa de confiança que você vai, e você já vai de cara com a fé, com a esperança, acredita ser uma pessoa que você confia. Não fica procurando, porque pode, você vai cair na mão de um 71 que só quer o seu dinheiro. Acredita, se você está no terreiro, acredita no teu pai e na tua mãe de santo. Outra questão que as pessoas me falam é se só pode ser ver pais e mães de cabeça em búzios. Não, você pode ver de diversas formas. Existem diversos oráculos e existem diversas formas também dentro da Umbanda de reconhecer o pai e a mãe. Na minha casa é um ritual interno, junto com o filho de santo, que é interno. Isso não vou entrar em detalhes, porque é um ritual interno da nossa casa. E quem faz é até o guia-chefe da casa. Ok até aí? Outra coisa que as pessoas confundem, e quando fala pai e mãe de cabeça, nós estamos falando de orixá. Não estamos falando do guia-chefe da coroa. O orixá é aquele que nos absorveram no momento da nossa encarnação e aceitaram de bom grado ser nosso pai e nossa mãe. Pelas dificuldades que nós iríamos ter nessa encarnação. Guia-chefe de cabeça pode ser um espírito que já te acompanha em outras encarnações. Pode ser um espírito que te conheceu agora. Mas isso não é assunto para agora. Nós estamos falando do jogo de búzios. E a questão é, preciso jogar várias vezes? Não. Se você jogou uma vez, acredita. Acredita. Eles, este orixá está ali para cuidar de você. Pai Paulo, me disseram que os orixás estão brigando pelo meu ori. Eu já até coloquei uma bandeira branca aqui com um boné, colocando uma bandeira branca, abanando para eles aqui pararem de brigar. O que eu faço? Isso é mito. Isso é mito, gente. Um orixá, divindade de Deus. Entenda esse conceito. Divindade de Deus. Emanação pura de Deus. Como que um orixá vai brigar por um ser humano, uma mente humana, que não vibra amor 24 horas por dia? Eu não consigo entender esse conceito. Eu não consigo entender essas coisas que as pessoas falam. Eu já ouvi até dizer que a pessoa era envolvida em drogas porque os orixás estavam brigando pela coroa dela. Eu falei, nossa, para com isso. Se os orixás brigam e eu vou me envolver em drogas, eu saio da religião. Isso não existe. Isso é mito. Pensa. A sua mente vibra amor 24 horas por dia? Não. Como que duas divindades de Deus, duas emanações de Deus vão brigar pela sua coroa? Eu até acho que elas podem brigar, né? Tipo assim, não, não quero não. Pode ficar com você. Não, não. Fica com você. Olha a mente dele. Só não vibra amor. Fica com você. Fica com você. Se for briga é isso, para não ficar. Porque eu não consigo acreditar nisso, gente. Não consigo acreditar nisso. Isso para mim é utopia. Isso para mim é lenda. Lenda urbana. Mito. E nós temos que nos afastar desses mitos e nos apegar mais a uma consciência religiosa. A uma consciência mais, digamos, pura de amor. Porque o orixá é puro. O orixá é amor. E se o orixá é puro, o orixá é amor, por que que eles brigariam? Pela cabeça de alguém. Para mim é tão óbvio entender isso, que eu não consigo entender como que algumas pessoas entendem que os orixás brigam pela coroa do outro. Tá, você pode me responder assim. Existe uma questão de energias. Energias antagônicas. Por exemplo, você tem uma energia X e eu preciso da energia Z na sua coroa. Ué, como são divindades de Deus, a energia X vai entender que naquele momento você está precisando da energia Z. Ela pode até se afastar e até ajudar a energia Z a implantar, a emanar sobre seu orixá e sobre você. Eu não consigo ver o orixá brigando. Eu não consigo entender essas lendas urbanas que falam que o orixá briga, que o orixá está em guerra. Ah, mas existe dos conceitos, dos itãs. Os itãs devem ser interpretados da maneira correta. Existe até uma playlist no nosso canal chamada Lendas da Criação. Aonde eu já falei sobre diversos itãs ali. Então, comecem a olhar os itãs de uma maneira mais religiosa e não de uma maneira humana. O orixá não briga pelo seu ori. Não briga. O orixá, ele ajuda você a crescer como pessoa.